Levando a mensagem Andando e chorando, mas com alegria trazendo seus molhos É assim a vida de um missionário Levar a palavra é o seu trabalho Deixa a família, renuncia tudo pra fazer missão Tem pelos perdidos um imenso amor Da sua vida, se preciso for Não importa quando, não importa o lugar Importa chegar onde as almas estão Às vezes chegando, às vezes partindo Às vezes chorando, às vezes sorrindo Mesmo assim seu rosto sempre está brilhando De felicidade Pois sabe que está cumprindo seu dever Muito mais que isso ele o faz por prazer Pois a recompensa irá receber Nas mãos do Senhor, na eternidade É maravilhoso, porém espinhoso Ser um missionário Tem que ter coragem E estar disposto a um preço pagar Por essa razão são poucos os seteiros Pois fazer missão não é ganhar dinheiro Mas ser missionário é antes de tudo Viver pela fé Porém mesmo assim jamais lhe falta o pão Pois é o Senhor, o dono da missão Ele é quem ampara, ele é quem sustenta Ele é quem mantém os seus servos de pé Às vezes chegando, às vezes partindo Às vezes chorando, às vezes sorrindo Mesmo assim seu rosto Mesmo assim seu rosto sempre está brilhando De felicidade Pois sabe que está cumprindo seu dever Muito mais que isso ele o faz por prazer Pois a recompensa irá receber Nas mãos do Senhor, na eternidade Às vezes chegando, às vezes partindo Às vezes chorando, às vezes sorrindo Mesmo assim seu rosto sempre está brilhando De felicidade Pois sabe que está cumprindo seu dever Muito mais que isso ele o faz por prazer Pois a recompensa irá receber Nas mãos do Senhor, na eternidade Nas mãos do Senhor Nas mãos do Senhor Ao Senhor, na eternidade Nas mãos do Senhor